Depois que as crianças começaram a mexer com o fogo, o mundo virou uma fogueira. O que as crianças começaram a mexer com o fogo, o que as crianças começaram a mexer com o fogo. O que as crianças começaram a mexer com o fogo. O que as crianças começaram a mexer com o fogo. Música 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 Música